O estudo sobre as pragas do Egito é algo que eu gostava que nós pudéssemos entender logo desde o início. Há um propósito por trás destas pragas. Nós podemos ver a revelação do nosso Deus em cada uma das pragas, a forma como Ele tem poder, a forma como Ele liberta, a forma como Ele age sobre a natureza, sobre os animais, sobre todas as coisas. No final, quando nós chegarmos ao final desta série de estudos, faraó, os egípcios, os israelitas, vão reconhecer que o Deus dos hebreus era supremo e, na realidade, o alcance desta informação vai muito mais além. De acordo com 1 Samuel 4, versículo 8, mesmo os outros povos ouviram falar do que o Deus dos hebreus fez ali naquele lugar. Então, eu diria que as pragas são como um cartão de visita em que nós vemos os deuses a apresentar-se sobre tudo e sobre todos, em que Ele mostra a sua soberania, em que Ele vai destruir praga após praga vários dos deuses que os egípcios, então, adoravam. Ele está-se a revelar ao povo que Ele vai resgatar. Ele está-se a revelar ao povo que vai permanecer ali naquele lugar. Mas cada uma das pragas, eu creio que também tem nelas um ataque explícito a cada uma das divindades egípcias, tirando delas todo o crédito que elas, porventura, poderiam ter, mostrando quão falsos eles eram, aqueles deuses que os egípcios, então, adoravam. Há um quadro que eu criei, que fui compilando com algumas imagens que estão disponíveis na internet, que eu imagino que vocês, nesta altura, vão poder ver. E temos aqui o roteiro, então, que nos vai acompanhar nas próximas semanas. E olhando para este quadro, nós podemos ver que, então, há uma série de divindades que vão ser atacadas. As pragas vão ser sofridas por os egípcios, todas elas, mas também pelos israelitas. E também há alguma coisa interessante, qual a pena nós desde já darmos conta. É que o coração de faraó, em todas elas, ele vai ser endurecido. Por vezes, ele mesmo endureceu o seu coração, outras vezes o coração dele vai ser endurecido. E também nisso nós vemos que Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, temos aqui o roteiro para as próximas semanas. E eu gostava que nós pudéssemos começar hoje por ler a primeira praga, a praga das águas, em que nós podemos ver o texto bíblico e acompanhar a leitura em Êx, o capítulo 7, versículo 14 até ao 25. Diz assim, Então o Senhor disse a Moisés, O coração de faraó está obstinado e ele se recusa a deixar o povo ir. Pela manhã, vai falar com o faraó. Ele estará junto às águas. Fica à beira do rio para encontrá-lo e leva contigo a vara que se transformou em serpente. E lhe dirás, O Senhor, o Deus dos Hebreus, enviou-me a ti para dizer-te, Deixa o meu povo ir, para que me cultu no deserto. Até agora não o tens atendido. Assim diz o Senhor, Assim saberás que eu sou o Senhor. Com esta vara que tenho na mão, vou ferir as águas do rio e elas se transformarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão e o rio cheirará mal e os egípcios terão nus de beber água do rio. O Senhor disse a Moisés, Diz Arão, Toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus açudes para que se transformem em sangue. E haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas da madeira e de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia ordenado. Arão levantou a vara, feriu as águas do rio diante dos olhos de faraó e de seus subordinados. E todas as águas do rio se transformaram em sangue. Então os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou tão mal que os egípcios não conseguiam beber da sua água. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram o mesmo por seu meio de ocultismo. Assim o coração de faraó se endureceu e não os atendeu como o Senhor tinha dito. O faraó deu-lhe as costas e foi para o palácio sem dar atenção ao acaso. Então todos os egípcios cavaram às margens do rio para achar água para beber, pois era impossível beber água do rio. Passaram-se sete dias depois que o Senhor feriu o rio. Estamos perante a primeira praga, a água transformada em sangue. E tal como nós temos vindo a fazer nas últimas semanas, durante o estudo, eu gostava de destacar alguns princípios, algumas ideias principais, algumas aplicações práticas do nosso caminho para a Terra Prometida. A primeira ideia que eu gostava que nós pudéssemos sublinhar esta noite é que é Deus quem toma a iniciativa das pragas. As dez pragas que nós vamos assistir não são as dez pragas de Moisés. Na realidade, nem os dez mandamentos. Mais à frente vão ser os dez mandamentos de Moisés. É Deus, em resposta ao coração duro de faraó, que ele mesmo endureceu em determinadas alturas, que inicia este processo, que eu digo que é de ensino e que a palavra vem sublinhar este princípio. Assim, saberás que eu sou o Senhor. Ao longo do texto e nas próximas semanas nós vamos ver um segundo princípio. é que Deus é soberano e Ele sempre está no controle da situação. Se há alguma ideia que nós deveríamos sempre ter em mente ao estudarmos as pragas é que Deus está no controle. Deus é soberano. Reparem que a primeira praga inicialmente ela foi predita no versículo 17. Depois ela vai ser pronunciada no versículo 19 e finalmente ela vai começar a ser realizada vai ser realizada a partir do versículo 20. Nenhum dos eventos vai surpreender o Senhor nosso Deus. Ele está a controlar todos os eventos. Então, vem a primeira praga e esta vai afetar a água mas mais do que a água ela vai afetar também os egípcios vai afetar até os hebreus vai afetar também os animais. Aquela praga foi em primeiro lugar sobre o rio mas na prática estudando e olhando para o texto nós poderíamos dizer que ela afeta bem mais do que a água. Ela vai ser terrível porque ataca o sistema e ataca o ecossistema. Curiosidade. Se eu vos perguntasse em que rio é que isto estava a acontecer que rio é que vocês diziam que era? Agora, o texto bíblico em lado nenhum nos diz que era o rio Nilo e normalmente quando nós olhamos para esta passagem eu estou certo que muitos de vocês pensaram que era o rio Nilo não foi? Mas o texto é omisso. Os estudiosos concordam que provavelmente teria sido no rio Nilo que isto aconteceu. O rio Nilo é o maior rio do mundo o maior rio de água água doce no mundo ele mede mais cerca de 450 km que o Amazonas a sua nascente está a sul do Equador ele vai passar por 10 países até chegar à sua foz que é junto ao mar Mediterrâneo então ele vai correr de sul para norte e vai ser formado pela confluência de 3 outros rios e a sua água vai ser uma constante se vocês depois quiserem ver uma imagem por satélite e hoje em dia é fácil nós vermos isso o delta do rio Nilo é sempre verde em contraste com o castanho dos desertos do norte da África e do Médio Oriente então ali o delta do rio Nilo destaca-se agora esta praga não vai acontecer apenas no rio o versículo 19 sublinha que não foi só a água do rio que ficou contaminada diz-nos o texto que os rios os canais as lagoas os açudes e até mesmo a água em vasilhas de madeira ou de pedra se tornaram em sangue eu diria que foi uma praga com boa rede não havia ainda o wi-fi mas o sinal de cobertura realmente foi tremendo foi fantástico e vai muito para além daquilo que era esperado esta é a praga de todas as águas toda a água do Egito vai ser contaminada e eu não sei se vocês conseguem imaginar de uma forma prática não dava para beber não daria para tomar banho não dava para regar nem para dar aos animais de beber toda a água tinha sido transformada em sangue o rio havia sido ferido com a vara de Moisés mas o efeito daquela ferida estendia-se sobre todo o Egito o celeiro do mundo a fertilidade da terra os ecossistemas do rio tudo estava a ser atacado e como consequência o texto mostra que os peixes começaram a morrer e o rio também começou a cheirar muito mal não deviam ser dias agradáveis aqueles ali no Egito mas perante o cheiro da morte nós temos que destacar o princípio que Deus é Senhor foi assim ontem foi assim há cem anos atrás foi assim há mil anos atrás foi assim quando esta praga aconteceu e vai ser assim amanhã e vai ser assim por toda a eternidade amados que o cheiro da morte nunca nos afaste do conceito que Deus é Senhor em nenhum momento ele surpreende ele sempre está no controle agora há várias divindades do Egito que vão ser atacadas em cada uma das pragas eu diria no início ao que parece faraó teria um ritual em que regularmente ele se dirigia até ao rio para pedir a benção e a prosperidade para o seu povo e talvez a praga tivesse acontecido num destes momentos comentaristas colocam-nos neste momento naquele tempo em que faraó pedia benção ao rio para a sua localidade em que Deus vai agir o texto apenas nos diz que faraó estava rodeado no versículo 20 com os seus oficiais ou os seus subordinados conforme a tradução que vocês tenham em mão é provável que faraó estivesse a interceder junto ao Deus Aspi Aspi seria o Deus do rio mas ao agir sobre o rio Deus além de atuar sobre Aspi vai também atacar o Deus Kenum Kenum era o guardião do rio e Osiris cujo sangue diziam ser o próprio rio então nós temos como que uma trindade egípcia a ser atacada nesta primeira praga naquele evento naquela ferida o Senhor Deus vai humilhar publicamente os três deuses para quem faraó se voltava a pedir bênção a pedir o pão nosso de cada dia até no pormenor de destacar a morte dos peixes nós vamos ver um golpe contra a religião do Egito a verdade é que várias espécies que havia no rio Nilo eram veneradas e até mesmo mumificadas os peixes diz-nos o versículo 21 que estavam no rio morreram e na realidade não era apenas os peixes que estavam no rio não havendo água sendo toda a água transformada em sangue todos os peixes morreram e isto era uma praga bem permitam-me abrir aqui um parênteses na realidade para os nossos filhos se calhar todos os peixes morrerem não era uma praga nenhuma mas era aquilo era uma praga o que estava ali a acontecer o sistema estava a ser atacado o ecossistema estava a ser atacado a religião estava a ser atacada toda uma economia egípcia estava debaixo de fogo e nós ainda só estamos na primeira praga amados era mesmo uma praga não era um evento que se está a construir e depois vem um segundo e depois um terceiro e o décimo é que vai ser mau eu não queria viver este primeiro evento o texto diz-nos que os magos do Egito também estavam lá e o que é que eles fizeram? olhem para o versículo 22 em vez de tentarem solucionar o problema eles vão fazer o mesmo que Deus estava a fazer pelo seu ocultismo agora permitam-me a pergunta Deus não disse que toda a água do Egito seria transformada em sangue então que água é que os magos estavam a transformar em sangue? estavam eles a fazer algo fora do que Deus tinha dito? estavam eles a fazer algo fora do plano do Senhor Deus? se eles tivessem solucionado o problema é que era mas no mínimo naquela vez se eles fizeram alguma coisa apenas foi aumentar um problema que já era grande fazer algo que Deus disse que iria acontecer meus queridos permitam-me de novo o oculto nunca será a solução o oculto nunca será a solução a solução está no alto faraó naquele dia ele nem responde a Moisés ele não responde a Arão diz-nos o texto que foi para casa com o coração duro sem considerar o que estava ali a presenciar agora tentem imaginar que nós estávamos lá no Egito não ali junto ao rio em qualquer outro lugar 200 km de distância daquela conversa entre entre faraó Moisés e Arão nós estávamos a tomar banho tranquilos lá em nossa casa na nossa banheira de repente toda a água vira sangue o Egito era um país grande e o texto diz-nos que toda a água do Egito foi transformada em sangue provavelmente algumas pessoas nem souberam do encontro entre Moisés e faraó mas a verdade é que todas elas experimentavam a praga e eu creio que temos aqui um outro princípio que nós deveríamos destacar a caminho da Terra Prometida as nossas opções têm implicações bem maiores do que aquelas que nós por vezes imaginamos muitas vezes nós pensamos ah o meu pecado apenas traz consequências para mim será? Há alturas em que nós de uma forma muito egoísta pensamos apenas e somente que as consequências vêm para nós mas muitas vezes ela vem para a nossa casa muitas vezes ela vem para a nossa nação muitas vezes ela espalha-se pelo mundo inteiro cuidado com a forma como nós obedecemos ou não obedecemos ao Senhor Deus amados nós sempre devemos obedecer a Deus e se por aventura falhamos prontamente pedir perdão pelos nossos pecados Ele perdoa e Ele pode livrar-nos das consequências para o Egito o rio Nilo era o sustento e o rio falhou Deus naquele evento tira-lhes a segurança Deus naquele evento tira-lhes o bem-estar Deus naquele evento tira-lhes o conforto Deus naquele evento tira-lhes o pão nosso de cada dia agora notem o que eles fizeram eles fizeram aquilo que nós tantas e tantas vezes tentamos fazer eles diz-nos o texto que começaram a procurar remediar a solução cavando-o com as suas próprias mãos eles cavaram poços eles fizeram tudo o que podiam mas na realidade não fizeram o que deviam a solução para o problema deles não estava na margem do rio a solução para o problema deles não estava na terra a solução para o problema deles não estava no que eles podiam fazer a solução estaria no Senhor Deus amados deixemos de tentar encontrar em nós a solução voltemos para o alto de onde provém o nosso socorro é do alto não do ocultismo não do baixo não de ti precisamos de Deus precisamos de Deus escutem neste tempo não deixem de rogar a Deus o pão nosso de cada dia eu creio que é Deus quem nos sustenta eu creio que é Deus quem nos sustenta eu creio que é Deus quem nos faz viver a sua misericórdia é a razão de nós não sermos consumidos não duvidem que Deus está no controle ele é ele está ele é soberano ele está no controle e este é um princípio que nós vamos reter em cada uma das pragas sobretudo sobre todos Deus é Senhor crês nisto que a nossa fé nos faça olhar para o alto louvarmos a Deus e dependermos nele em oração a Deus